Fala rapaziada, tranquilidade? Cadu Edson aqui, especialista em e-commerce sem estoque, nosso famoso dropshipping. E hoje eu trago pra vocês um vídeo aqui, um corte da nossa consultoria gratuita pra dropshipping. Se você não sabe, toda segunda-feira às 17 horas eu faço uma consultoria gratuita pra dropshipping, onde eu respondo todas as perguntas que a galera que tá ao vivo me faz sobre dropshipping, tá? E esse vídeo que eu separei aqui pra vocês hoje, esse corte, foi de uma pergunta e a minha resposta muito interessante que teve na live e agregou muito pra toda a galera, e eu acredito que vai agregar pra você também, então fica aí pra assistir esse corte. Edvaldo Alves Silva, olá Cadu, hoje qual o valor e estrutura de teste pra produto do valor de até 157 reais? Qual o valor você testaria, restaria esse valor? Ficou difícil de entender essa sua pergunta aqui, né, é o que ele escreveu, mas eu acho que eu entendi. Você quer saber qual a estrutura de teste, qual o valor, né, eu recomendo pra um produto de até 157 reais? Primeiro de tudo, Edvaldo, todas as campanhas elas têm que rodar sempre por 7 dias. Que isso fique claro e a estrutura de teste é 7 dias na campanha. Depois disso, todas as campanhas você tem que ter um orçamento máximo que você vai gastar nessas campanhas. E qual que é esse orçamento máximo? O que caber no seu bolso pra você rodar toda semana o mesmo valor, independente do resultado. Então se não cabe no seu bolso pra você rodar toda semana 200 reais, independente do resultado, você nunca pode rodar 200 reais. Nunca. Agora, por exemplo, se cabe no seu bolso toda semana gastar 50 reais, independente do resultado, é 50 reais que você vai gastar por semana. Então isso se chama planejamento. Por quê? Pra quem tá começando, o tempo... O tempo é mais importante do que o dinheiro investido. Porque quanto mais tempo você consegue pegar, mais tempo você consegue pegar e ter ali das suas campanhas rodando, mais você aprende e mais tem oportunidade das campanhas aprenderem. Então, por exemplo, se você faz 10 campanhas de 50 reais, a sua décima campanha vai ser muito melhor do que a sua primeira. E é muito melhor você fazer isso do que você fazer, por exemplo, uma campanha de 500 reais. Espero que isso em relação ao tempo e orçamento de campanha fique claro. Então o orçamento vai ser quanto que você vai poder pegar e investir. Então eu recomendo que você vai gastar de 6 a 10 reais ali no mínimo ali. 6 reais aí você vai gastar 6 vezes 7, 42 se eu não me engano. É 42? Não, não é 42. Sei lá. Você vai gastar aí um valor específico pra poder pegar e ter ali, né? 6 vezes 5 é 30, 36 é 42. Isso aí. Você vai gastar 42 reais na semana pra poder pegar e testar. Agora, se você for botar 10 reais, você vai gastar 70 reais na semana pra poder pegar e testar. Ah, Cadu, mais 6 reais, mais 10 reais é suficiente pra sair venda? Não interessa se é suficiente ou não. Interessa que vai te dar métricas pra você aprender. E novamente, o seu objetivo quando você faz isso é fazer uma venda na semana. Duas vendas na semana. Não é fazer venda todo dia, porque você não tem dinheiro pra fazer venda todo dia. Então você vai pegar e investir pouco. Então eu recomendo isso, Edvaldo, que você vai investir entre 6 a 10 reais, que vai dar um valor. Que você possa gastar aquele valor toda semana, independente do resultado positivo ou não. Você vai buscar sempre ali pelo menos de 1 a 3 vendas por semana naquele produto, pra ele poder pegar e ficar lucrativo. E todas as suas campanhas tem que rodar no mínimo 7 dias. Rodou os 7 dias, o produto tá positivo, ele continua e você não mexe em nada. Deixa ele rodar com o mesmo orçamento. Deu os 7 dias, o produto não deu lucro, não deu resultado, você pausa esse produto e você bota outro produto pra rodar. E assim você vai fazendo toda semana, até que você vai juntar métricas o suficiente, vai entender a sua segmentação que funciona, vai entender os tipos de produto que funciona, o tipo de criativo, e aí você vai melhorando essa estrutura. Eventualmente você vai ter um produto que vende. Aí todas as suas novas segmentações você vai testar com esse produto que vende. Eventualmente você vai ter uma segmentação que vende, todos os novos produtos você vai testar com essa segmentação. Eventualmente você vai ter um tipo de criativo que vende, todos os novos produtos e segmentações você vai testar com esse tipo de criativo. E assim você vai montando a sua estrutura de campanhas tijolinho por tijolinho, validando uma coisa de cada vez, até você pegar e ter o resultado ali consistente. Então as campanhas, elas não são assim ó, faz isso aqui que isso aqui vai dar certo. Não, as campanhas elas são construídas, e é por isso que o tempo usa a seu favor. Por isso que a sua décima campanha vai ser melhor do que a sua primeira campanha, porque semana a semana você vai construindo, você vai aprendendo sobre a segmentação, você vai aprendendo sobre o produto, sobre o criativo, e aí você vai montar uma parede, uma muralha muito boa que vai ser a sua campanha ali, a sua estrutura que vai pegar e vai dar resultado. Então você vai precisar aprender sobre os princípios, muito mais do que uma estrutura pronta. Eu poderia pegar e falar assim ó, Edvaldo, faz 1, 5, 1, bota 20 reais por dia, em 3 dias se não vendeu, você pega e descarta. Mas isso não te ensina porra nenhuma. Isso é só te dar uma formulazinha que se não der certo, você vai pegar e ficar replicando ela até o infinito sem saber onde você tem que mexer. Agora quando eu falo isso, você vai pegar aí semana a semana, uma semana você muda o produto, outra você muda o criativo, outra você muda o conjunto, e aí você vai aprendendo semana a semana, até que eventualmente você vai ter montado o quebra-cabeça ideal. Produto ideal, segmentação ideal, tipo de criativo ideal, e aí os seus resultados vão começar a vir consistentes. E aí, o que você achou da minha resposta? Também tem essa dúvida? Fala pra mim aqui nos comentários, vai ser um prazer pegar e trocar uma ideia com você. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar em todas as suas redes sociais. Te vejo no próximo. Valeu!